Cristiano Neves, a paixão no Brasil Vilmar Berreira, divulgações, opotência do Cantins Sabe, quanto tempo não te vejo Cada vez você distante Mas eu gosto de você Porque Sabe Eu pensei que fosse fácil Esquecer seu jeito frágil De se dar sem receber Só você Só você que me ilumina Meu pequeno talíssimo mar Como é doce essa rotina De te amar toda manhã Nos momentos mais difíceis Você é o meu divã Nosso amor não tem segredos Sabe tudo de nós dois E joga fora nossos medos Vai saudade Diz pra ela Diz pra ela aparecer Vai saudade Viver se troca A minha solidão por ela Pra valer o meu viver Vilmar Berreira, divulgações, opotência do Cantins Vai Vai Só você que me ilumina Meu pequeno talismã Como é doce essa rotina De te amar toda manhã De te amar toda manhã Nos momentos mais difíceis Você é o meu divã Nosso amor não tem segredos Sabe tudo de nós dois Sabe tudo de nós dois E joga fora nossos medos Vai saudade Diz pra ela Diz pra ela aparecer Vai saudade Vai saudade Ver se troca A minha solidão por ela Pra valer o meu viver Vilmar Berreira Diz prazoantes, opotência do Cantins Cristiano Neves A paixão Brasil Minha amiga senhorita Eu nunca pude lhe dizer Você jamais me perguntou De onde venho e pra onde vou De onde venho Não importa Pois já passou O que importa É saber Pra onde vou Minha amiga senhorita O que eu tenho é quase nada Mas tenho o sol como um amigo Pra calquecer e vir morar comigo Uma palhoça No canto da serra Será nosso abrigo Traz o que é cero E vem correndo Vem morar comigo Aqui é pequeno Mas dá pra nós dois E se for preciso A gente aumenta depois Tem um violão que é para as noites de lua Tem uma varanda que é minha e que é sua Vem morar comigo Mega senhorita Vem morar comigo Vem morar comigo Oh senhorita Aqui é pequeno, mas dá pra nós dois E se for preciso, a gente aumenta depois Tem um violão que é pras doites de lua Tem uma varanda que é minha e que é sua Vem morar comigo, mega senhorita Vem morar comigo, ô senhorita Comigo, ô ô, comigo Cristiano Reves, a paixão do Brasil Meu amor, como eu te amo, como eu te amo Depois de tanto tempo sem te ver De novo cara a cara com você Nem sei como começar Tenho tanto pra dizer Dizer que meu amor está cada vez maior Dizer que sem você só tem tristeza ao meu redor Que a sua ausência me deixou aqui de peito aberto Hoje eu sei que a sua vida é aquele livro que eu não pude ler Joguei no jogo do amor, eu paguei pra ver No fim da história acabei ficando sem você Sem você não tem amor de madrugada Não tem chamego, luz apagada Não tem nem sol, cama amassada Sem você, sem essa de cantar pra lua Eu sou mais um homem de rua Estou morrendo, a culpa é sua Cristiano Reves, a paixão do Brasil Hoje eu sei Que a tua vida é aquele livro que eu não pude ler Joguei no jogo do amor, eu paguei pra ver No fim da história acabei ficando sem você Sem você não tem amor de madrugada Não tem chamego, luz apagada Não tem nem sol, cama amassada Sem você, sem essa de cantar pra lua Eu sou mais um homem de rua Estou morrendo, a culpa é sua Oi, paixão! Cristiano Naves, pra você! Madrugada em meu olhar Cai a chuva sem parar Reclamo O vento bate no portão Faz rio no meu coração Te amo Fecho os olhos pra dormir Sonho com você Aqui, engano Dez minutos sem você Saudade me fez quarecer um ano O meu corpo pede o céu Pra ficar juntinho ao meu E arrancar de mim Essa tristeza Igualzinho a lua e o sol Eu e você sob o lençol Brincando de fazer amor Com a natureza Não dá mais pra ficar assim Desejos explodindo em mim Na boca o sabor do seu beijo Ainda está me queimando Não dá mais pra ficar assim Begou o bobo que roubou de mim E leva embora essa saudade Que está me matando Continuo te amando Cristiano Naves A paixão brasileira O meu corpo pede o céu Pra ficar juntinho ao meu E arrancar de mim Essa tristeza Igualzinho a lua e o sol Eu e você sob o lençol Brincando de fazer amor Com a natureza Não dá mais pra ficar assim Desejos explodindo em mim Na boca o sabor do seu beijo Ainda está me queimando Não dá mais pra ficar assim Begou o bobo que roubou de mim E leva embora essa saudade Que está me matando Continuo te amando Cristiano Naves A paixão do Brasil Hoje eu queria ser Seu espelho pra quebrar na sua frente Na primeira passada de batom Queria ser seu motorista De aplicativo só pra cancelar sua corrida E te deixar na mão Queria ser o segurança da boate pra falar Ingressos esgotados Seu nome não está na lista Queria ser o cara que vai chegar em você Suas amigas vão torcer A pergunta dele vai fazer você lembrar de mim Sem querer Você de namorado Você de namorado moça Cadê seu namorado moça Cadê seu namorado moça? É nessa hora que você vai sair Feito louca Esquecer da bebida Das amigas da bolsa E me ligar Dizendo me buscar Te amo Me perdoa Você de namorado moça Cadê seu namorado moça? Cadê seu namorado moça? Cadê seu namorado moça? É nessa hora que você vai sair Feito louca Esquecer da bebida Das amigas da bolsa E me ligar Dizendo me buscar Te amo Me perdoa Você de namorado moça Queria ser o segurança da Boaz e pra falar Ingressos esgotados, seu nome não está na lista Queria ser o cara que vai chegar em você Suas amigas vão torcer A pergunta dele vai fazer você lembrar De mim, sem querer Você de namorado, moça Cadê seu namorado, moça? É nessa hora que você vai sair Feito louca, esquecer da bebida Das amigas da bolsa E me ligar dizendo me buscar Te amo, me perdoa Você de namorado, moça Cadê seu namorado, moça? É nessa hora que você vai sair Feito louca, esquecer da bebida Das amigas da bolsa E me ligar dizendo me buscar Te amo, me perdoa Você de namorado, moça Calma, deixa eu respirar Calma, deixa eu respirar um pouco Nós somos dois louco Nós somos dois loucos Olha a gente nessa cama de novo O que cê sente Quando cê mente Na minha cara Pra ter uma hora de cama suada Eu percebo a cada visita Cê não gostar Cê não gosta de mim Cê gosta é vá conquistar Ah, agora como eu fico nessa casa Com um sorriso ou um choro no rosto Cê vem aqui, me acostuma errado Cola meus pedaços Pra quebrar de novo Eu preciso aprender A falar não um pouco Pra esse erro gostoso Ah, agora como eu fico nessa casa Com um sorriso ou um choro no rosto Cê vem aqui, me acostuma errado Cola meus pedaços Pra quebrar de novo Eu preciso aprender A falar não um pouco Pra esse erro gostoso O que cê sente Quando cê mente Na minha cara Pra ter uma hora de cama suada Eu percebo a cada visita Cê não gosta de mim Cê gosta é vá conquistar Ah, agora como eu fico nessa casa Com um sorriso ou um choro no rosto Cê vem aqui, me acostuma errado Cola meus pedaços Cola meus pedaços Pra quebrar de novo Eu preciso aprender A falar não um pouco A falar não um pouco Pra esse erro gostoso Ah, agora como eu fico nessa casa Com um sorriso ou um choro no rosto Cê vem aqui, me acostuma errado Cola meus pedaços Pra quebrar de novo Eu preciso aprender Eu preciso aprender A falar não um pouco Pra esse erro gostoso Cristiano Revis A paixão do Brasil Hoje eu penso em você Em como éramos tão próximos Por que que eu fui me apaixonar por você Talvez se eu não tivesse ainda estaríamos aqui Eu ia te pedir Pra ficar aqui Eu voltaria e apagaria Tudo que nos fez Hoje somos assim Não funcionou Não funcionou porque fui eu que não quis Eu sei, eu sei, eu sei Não funcionou porque fui eu que não quis Eu sei, eu sei, eu sei Tô com saudade da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou mais Talvez agora se não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Tô com saudade da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou mais Talvez agora se não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Cristiano Revis A paixão do Brasil Eu ia te pedir Pra ficar aqui Eu voltaria e apagaria Tudo que nos fez Hoje somos assim Não funcionou porque fui eu que não quis Eu sei, eu sei, eu sei Não funcionou porque fui eu que não quis Eu sei, eu sei, eu sei Tô com saudade da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou mais Talvez agora se não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Tô com saudade da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou mais Talvez agora se não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Se não fosse tão tarde Cristiano Neves A paixão do Brasil Aquela noite Ficou na mente Marcou pra sempre Meu coração O seu jeito Que me toca Me deixa louco De paixão Eu não mandei Lavar os lençóis Pra lembrar de nós Pois você faz amor Como ninguém faz Pra sempre Marcou Não esqueço jamais Você faz amor Como ninguém faz E pena que vem Me apaixona e se vai Cristiano Neves Cristiano Neves A paixão do Brasil Eu não mandei Lavar os lençóis Pra lembrar de nós Pra lembrar de nós Pois você faz amor Como ninguém faz Pra sempre Marcou Não esqueço jamais Mas você faz amor Você faz amor Como ninguém faz Que pena que vem Me apaixona e se vai Você faz amor Como ninguém faz Marcou meu peito E não tem jeito De se esquecer Fábio O baixinho apaixonado O garotinho De quantas vezes Não sei que foi tão fácil Que foi tão simples assim Despedir de minha família Embora de só cantinho Despedir de minha família Embora de só cantinho E viu o seu salto Essa é mais uma Quem vai tocar Nos seus paredões Alô, Vilma Ferreira O moral do que cantinho Estourou, papai Eu morava na cidade Não tem lá do interior Lá conheci uma morena Que o vaqueiro apaixonou Ela é maravilhosa Dos cabelos cacheados Gosta de vaquejada E também de corregado Usa chapéu, botinho E seu estilo é diferente Gosta de dançar cruzeiro De cafezinho quente Usa chapéu, botinho E seu estilo é diferente Gosta de dançar cruzeiro De cafezinho quente O nome dela é Rosilene Nossa bonita caprichada E meu fonte do